Lá, 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 lá Vem, vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, vem Vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, bom mesmo é ficar escondida Esperando a Isa chegar da escola Pega ela no frango é divertido Minha trollagem nela sempre cola É tão bom brincar com você, me divertir pra valer A gente brinca, mas a gente se diverte Você faz um cheirinho e fica com um biquíni Mas no final você sempre me ama Vem, vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, vem Vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, bom mesmo é ficar escondida Esperando a Isa chegar da escola Pega ela no frango é divertido Minha trollagem nela sempre cola É tão bom brincar com você, me divertir pra valer A gente brinca, mas a gente se diverte Você faz um chorinho e fica com um biquíni Mas no final você sempre me ama Vem, vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, vem Vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, vem Vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, vem Vem comigo, vem trolar Em qualquer hora, em qualquer lugar Se quiser me ajudar, eu sou a mãe da Isa Vem cá, vem La, 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 la La, 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 la